Se a vitória quiser me enxergar Espera no Senhor, confie em ela Espera em vir, espera em vir Faz-me verdade Sinto o impossível, parece que não parou Espera no Senhor, confie em ela Espera em vir, confie em ela E faz um milagre Com meu Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que eu não estou, isso está crentinho Que eu não tenho nada a ver Nada além de ti Mas nada além da promessa Da sua promessa Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Se sentindo sozinho Coração cansada de amar Espera no Senhor E confia Espera ele vem Confia em mim Faz um milagre Teu choro não envolve Teu Deus contigo está E espera no Senhor E confia E se ele vem Confia em mim Faz um milagre Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que minha esperança está É que eu não tenho nada Além Nada além É que eu não tenho nada Além do coração Da sua promessa Eu não tenho nada Nada além Nada além Nada além dos teus sonhos Nada além dos teus promessos Deus Nada além dos teus promessos Deus Eu vim aqui Eu vim aqui Só pra te dizer Eu vim aqui Que minha esperança está Só vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Mas nada além dos teus promessos Mas nada além dos teus promessos Eu não tenho nada Nada Eu não tenho nada Amém.